E aí gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, é o seguinte, esse vídeo aqui, eu não vou fazer edição, ele vai puro cru assim pro YouTube mesmo. É um vídeo que eu não tô me preocupando com visualização, eu tô me preocupando se as pessoas que precisam assistir esse vídeo vão assistir, sabe? O que acontece é o seguinte, gente, eu não tenho mais esforço, sabe? Eu não tenho mais ânimo pra lutar contra números, pra tentar fazer as coisas acontecerem, sabe? E o que acontece? Todo mundo me conhece aqui, a maioria das pessoas que estão aqui me conhece pós-PAT, né? Pós eu ter passado em Friburgo, trabalhado com a PAT, então todo mundo julga que eu comecei o meu trabalho nessa parte. Então vocês ainda não conhecem o Fernando antes de ir pra Friburgo, vocês conhecem o Fernando de agora, o Fernando de um ano atrás, né? Só galera, que é o seguinte, esse Fernando de um ano atrás, ele tem uma história, esse Fernando que vocês conheceram pós eu ter ido pra Friburgo, pós-PAT, é um Fernando que ralou pra caramba, trabalhou pra caramba pra conseguir ser reconhecido pelo trabalho, por várias outras coisas que eu faço. É o seguinte, gente, qual é o sentido desse vídeo? Sempre trabalhei muito pra minha vida, pra ser reconhecido pelo meu trabalho, eu sempre sonhei em ser reconhecido pelo meu trabalho, em ser famoso mesmo, ser conhecido, viajar o mundo todo, fazendo trabalhos como shows e pá. Quando eu comecei, com 15 anos, eu comecei a estudar canto, porque eu fazia parte de uma igreja, e eu queria muito ser cantor, muito, muito, só que eu não cantava bem, eu tinha uma voz muito feia, eu cantava mal, a voz era muito anasalada, sei lá, era feia mesmo. E aí, o que que acontece? Eu fui, fui aprender canto, na época a internet ainda nem existia direito, aí tinha um CD de uma amiga minha, que era o CD de uma professora de canto que chamava Babaia, e aí eu treinava com esse CD, treinava, treinava, treinava pra aprender a cantar. Depois, aí chegou um pouco da internet discada, quem lembra? Então eu treinei, 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 aí com a internet, as coisas que eu conseguia pela internet, que eram bem poucas, eu lia muitas coisas, muitas coisas, e via lendo pra aprender a cantar. Beleza, até aí tudo certo, até aí tudo ok, fui, fui. Então eu era novo, tava descobrindo o mundo, entendendo as coisas, buscando ser esse cantor, e assistia muitas coisas, ouvia mesmo nos sites, assim, os cantores gospel, como eles viviam, e eu queria muito ser um cantor gospel, e trabalhei, gente, pra caramba. Participei até do concurso da Cassiane com Jairinho, em 2010, eu participei do concurso, sabe, eu acho que 2009, 2010, não lembro, do concurso pra ser cantor, mas eu cantava tão mal, cantava tão mal, mas não deu certo. Não passei nem na primeira fase. Então, eu sempre lutei pra ser um cantor, sabe, na época, até que apareceu teatro na minha vida. Então, eu comecei a trabalhar o teatro, calma gente, eu vou explicar pra vocês tudo, porque tudo que eu tô explicando faz sentido. E eu comecei a trabalhar com teatro. Então, já juntando a luta pra ser reconhecido através de cantor, depois eu juntei pra trabalhar com teatro. E eu ainda não cantava muito bem quando eu fazia teatro. Mas eu sempre escrevi muito bem as peças, eu escrevia bem as peças. Eu conseguia produzir bastante teatro. Eu, então, entrei pro teatro e consegui fazer um grande trabalho na igreja que eu trabalhava. Fiz um grande trabalho ali dentro. Consegui romper barreiras. Não sozinho, claramente, tava todo o meu grupo comigo. Era um grupo de 13 pessoas ou 12 pessoas, não lembro. Desculpa, gente, que eu tô com o riemite bem negociado. Enfim, eu trabalhei muito, 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 me esforçava. Meus amigos mais próximos, que me conhecem, sabem que eu não tinha vida. Eu só trabalhava em prol das coisas do reino, sabe? Como aqueles que são evangélicos vão identificar. Eu trabalhava pro teatro, eu queria ganhar almas. O meu sentido era viver praquilo, fazer aquilo acontecer. Meu sonho era que o empresário chegasse. Meu sonho era que a minha igreja era muito grande. Meu sonho era que a igreja falasse assim, eu vou patrocinar vocês. Vocês vão trabalhar somente com isso. Gente, quem conhece o teatro de Jovanissi, eu recebi o convite na época Pelo um menino que trabalhava lá, ele chamava Eduardo. Eduardo Raskanich, que eu não sei o restante do nome. Mas ele me chamou pra trabalhar na época no Jovanissi. E eu neguei porque eu trabalhava com o meu grupo de teatro. Meu grupo de teatro já era grande, eu já era escritor. Eu sou escritor de peças teatrais, eu tenho peças registradas. Então assim, a minha história é muito maior do que o que vocês veem aqui no canal. A minha vida de luta pra conseguir ser reconhecido é muito maior do que antes de ir pra Friburgo. Então vocês me conheceram nessa parte quando eu tava em Friburgo. Vocês me conheceram, o Fernando que ajudava a parte. Apenas. Então muitos aqui de vocês não sabem da minha luta, não sabem do tanto que eu batalhei e tanto que eu tô cansado de tentar, tentar e tentar. Gente, nessa luta toda vão uns 15 anos de luta, sabe? Uns 15 anos, pode contar assim, pode contar uns 15 anos, deixa eu ver. Vamos colocar assim, 15 anos de luta. Porque desde quando eu comecei a aprender a cantar, até agora, aonde eu ainda estou me encontrando. E nesse caminho eu fui percebendo que eu era bom em muitas coisas. Eu sou bom em cantar, não sou maravilhoso, não sou o melhor cantor do mundo. Não sou o melhor, obviamente, mas eu sou bom em cantar, consigo cantar algumas músicas bem. Sou bom em atuar. Sou bom em fazer vídeos e produzir vídeos. Sou bom em escritor, sou roteirista onde eu trabalho, eu trabalho criando roteiros pra onde eu trabalho. Então assim, é um monte de coisas que eu posso fazer, que eu tenho pra fazer, que eu dou conta de fazer. E muitas vezes não tenho espaço pra isso, sabe? Tipo, não tenho público pra isso, sabe? O público que eu desejava, eu digo assim, eu queria viver disso, sabe? Eu queria viver da minha arte na praia, tô brincando. Eu queria viver da minha arte, eu queria conseguir me sustentar e dar uma boa vida pra minha mãe, pra minha família, através daquilo que eu faço de melhor. Sabe? Porque por mais que eu trabalhe numa empresa e tal, ali ainda falta muito pra eu ser reconhecido dentro daquilo que eu quero fazer. Entendeu? Aqui na internet é uma batalha diária contra números, contra temas, o que fazer, sabe? Você não pode fluir naturalmente, sabe? O tempo inteiro você tem que estar pensando que o YouTube não vai divulgar o seu vídeo. O tempo todo você tem que estar esperando a plataforma pra te ajudar e essa plataforma não tem ajudado. Há quantos anos, gente? Eu tô no YouTube desde 2014. Pra vocês terem ideia. Então, quando vocês escrevem aqui nos comentários, ai, faz vídeos com tema tal. Eu já tentei de tudo, gente. Eu já fiz vídeos da época que falava, quando houve o bloqueio do WhatsApp, eu fiz um vídeo de bloqueio do WhatsApp, vocês acham que estourou? Não estourou. Eu fiz vídeos já falando dos outros, vocês acham que estourou? Não estourou. Eu já usei todas as técnicas e as coisas não acontecem comigo. Eu não sei o que acontece, porque parece que as questões têm que ser mais difíceis. Não estou dizendo que a minha vida é a mais difícil de todas. Não, gente. Cada um tem sua trajetória. Cada pessoa que chegou no... Sabe? Ok. Eu já trabalhei, gente, com a Renata Mendes. Eu já trabalhei com gente famosa e as coisas realmente não acontecem comigo. Porque talvez não seja o meu tempo, eu não sei. Ou talvez eu ainda não realmente me entreguei 100%, não me dei o máximo. Na verdade, eu sempre me dei o máximo a tudo que eu faço. Entendeu? Vocês não têm ideia o quanto a minha cabeça mexe, o quanto eu penso o dia todo de como conseguir chegar nos meus objetivos, sabe? Ai. E não é fácil, gente. Então eu estou a ponto de desistir, sim. Eu só... Eu vou desistir, sabe de quê? De tentar alcançar números exubitantes. Eu vou desistir de ficar tentando chegar nos objetivos que o YouTube quer, sabe? Aqui no canal. Eu não vou ficar com essa palhaçada. Ai, que o algoritmo do YouTube mudou. Foda-se, algoritmo, sabe? Foda-se totalmente, sabe? Porque o YouTube está cagando para o que a gente está fazendo aqui. Me desculpe pelas palavras. E está difícil para todo mundo. Não está difícil só para mim, sabe? Está difícil para todo mundo. E então, eu, Fernando, só quero fazer esse vídeo aqui para que vocês conheçam quem é o Fernando de verdade mesmo, sabe? Não é uma pessoa criada. É o Fernando. Um Fernando que vocês conheceram em um determinado tempo. Mas agora, eu vou... Através... Agora, eu vou mostrar o que realmente eu sou. Nunca deixei de mostrar o que eu realmente sou. Mas agora, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Eu não vou mais criar momentos para gravar vídeo. Eu vou viver os meus momentos. E esses momentos, eu vou gravar vídeos. Independente da visualização. Independente se vai ter pessoas aqui para ver ou não. Entendeu? Vão ficar registrados. Aqui no canal, eu vou começar a mostrar o meu lado artístico. Sim. Vou começar a mostrar eu cantando. Vou mostrar eu fazendo teatro. Vou mostrar os meus roteiros. Vou criar coisas aqui para o canal. Se você não gosta desse tipo de coisa, pode se desinscrever do canal. Não tem problema algum você se desinscrever. Porque não é do que você gosta. Mas se você quer me dar o voto de confiança, fique comigo. Entendeu? Mas se for para ficar comigo também, que seja de verdade. Que seja o seu like, que seja o seu comentário, que seja verdadeiro. E se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram também. Porque eu vou começar a produzir conteúdo para lá. Então, acabou esse Fernando que fica se preocupando e atendo aos números que tem. Quando o meu canal era menor, eu produzia com tanto desejo, com tanta vontade. Depois que ele cresceu e começou a bater metas de números. Gente, fica muito difícil criar conteúdos. E quando você vê que você tem 15 mil inscritos. E a sua visualização é de 500 pessoas. E dá um, sabe? Fala, poxa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Sabe? Enfim, então, o Fernando que vocês conhecem não começou agora no YouTube. O Fernando que vocês conhecem não começou há um ano atrás a lutar pelos seus sonhos. O Fernando que vocês conhecem aqui no canal já vem lutando há muito tempo para ser reconhecido. Sabe? Para ter os seus talentos reconhecidos. Sim, gente. Não é vaidade, não é ego. É simplesmente, eu quero trabalhar com aquilo que eu realmente amo. Eu quero trabalhar com aquilo que eu realmente quero, sonho. Eu sonho viajar pelo Brasil trabalhando, cantando, atuando. O meu sonho é criar uma peça onde eu mostro tudo isso. Eu queria fazer, gente, um stand-up. Não vou chamar de stand-up. Mas uma peça teatral. Eu já estou criando, na verdade, essa peça teatral. Onde eu exploro todos os meus talentos. A comunicação, a música, a atuação. Logo, logo vocês vão saber dessa peça. Logo, logo vocês vão saber do que está acontecendo. E eu vou criar e vou pôr na rua, sim. Independente se eu tenho DRT ou não. Porque eu ainda não pego. Mas eu não estou ligando para nada mais. Eu vou fazer o meu trabalho. Independente se vão abrir as portas ou não. Independente se eu vou alcançar números ou não. Eu sei que eu vou dar o meu melhor. E quando eu der o meu melhor, porque eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu fiz. Eu alcancei resultados. E eu vou alcançar resultados de novo. Porque eu quero viver daquilo que eu amo. Eu quero viver daquilo que eu sonho. E pronto. Independente se as pessoas vão me criticar ou não. Problemas. Essa é a minha vida. Esse é o... Eu não vou... Eu cheguei numa certa idade, gente. Que eu não vou ficar perdendo tempo com críticas alheias. Com pessoas que não acrescentam nada na minha vida. Se as pessoas não acrescentam nada na minha vida, adeus, tchau, beijo, vai. Se você é um inscrito do canal e só está aqui por estar, beijo, tchau com Deus. Agora, se você está aqui e quer ver acontecer coisas na minha vida que são importantes para mim, vem e fique comigo. Me dá a mão aqui e vamos junto. É só isso que eu tenho para falar. Eu fiquei a ponto de desistir de tudo. Mas eu não vou desistir de coisa nenhuma. Eu vou lutar, vou batalhar, vou chegar onde eu sonho e onde eu desejo. Esse vídeo vai assim, ó, rasinho, sem nenhuma edição. E eu não estou preocupando com nada. Vai dar visulação? Não sei. Vai... As pessoas vão me criticar? Não sei. Falei alguma coisa aqui que não está politicamente correta? Problema. O negócio é o seguinte. Eu vou ser verdadeiro primeiramente comigo. E depois eu vou pensar no que as pessoas pensam, sabe? Do que é... Problemas. Vocês vão me ver nesse canal, nu e cru, como vocês nunca viram antes. Vocês vão ver um Fernando que faz coisas assim absurdas. Mas vai ver um Fernando ser humano. Essa internet está cheia de gente maquiada. Essa internet está cheia de perfil bonito. Está cheia de coisas bacaninhas, sabe? De pessoas politicamente corretas. Que, na verdade, nada são. Além do que mostram na internet. Porque por trás são pessoas totalmente diferentes. Eu, Fernando, vou ser verdadeiro. Eu vou ir contra a maré. Eu vou ir naquilo que eu acredito. Eu não vou ir naquilo que as pessoas falam para eu fazer. Entendeu? Não vou. Eu vou fazer aquilo que eu acredito. E pronto. E se aquilo que eu acredito não fizer sentido para você... Ó, com Deus. Mas se fizer sentido para você aquilo que eu acredito... Ó, vem comigo. Vem nessa viagem. Vem nessa onda. Porque é o que eu acredito. É o que eu vou fazer. E eu vou ser extremamente verdadeiro aqui nesse canal. Verdadeiramente... Verdadeiro. E lá no Instagram também. Porque eu vou fazer vídeos para o IGTV. Me segue no Instagram. Já postei fotos novas lá. Me segue lá porque vai vir um vídeo. No domingo virá um vídeo. Incrível. Incrível. Vai ser um vídeo onde eu vou falar sobre comportamentos do ser humano. Sabe? Todos os vídeos vão ser relacionados a isso lá no Instagram. Sobre comportamentos do ser humano nas redes sociais. Por que as pessoas não vão like umas para a outra? Sabe? Por que as pessoas são tão fúteis nas redes sociais? Enfim. Quer acreditar? Vem. Se não quer, um Deus. Beijo. Tchau. Vai ser assim. Tá bom? Beijo para vocês. E eu posso... Vou pedir like. Sempre que like é importante. Dá like aqui nesse vídeo aqui. Tá bom? Você que assistiu. E comente também. É isso. Acho que eu falei tudo que tinha que falar. Eu vou atrás dos meus sonhos. Eu vou atrás de viver. Uma vida de verdade. Tá bom? Tchau. E desculpa aí por eu ter sumido tanto tempo. Fui.